Observe na tela onde você tem quatro perguntas. Se eu estou no documento em anexo, que é o contrato, ele pede para você colocar um X. Mas aqui ele está dizendo para você digitar 1. Mas por que 1? Porque ele faz o cálculo automático e apresenta o score de qual vai ser o nível de conscientização do cliente. Identifique também que tem uma palavrinha erro. Isso quer dizer que se eu colocar qualquer outro número, ele não vai aceitar. Se eu colocar 1, ele aceita. Se eu colocar mais 1, ele dá erro. Isso quer dizer que só pode ter uma única resposta. Vamos para a primeira pergunta. Você acha importante a realização de exames clínicos e laboratoriais periodicamente? Aí você vai ter que escolher A, B, C ou D. A, no momento eu não vejo necessidade em realizar exames clínicos ou laboratoriais, pois não tenho nenhuma queixa de dor. B, já fiz exames clínicos e laboratoriais há mais de um ano. Tenho consciência que preciso refazer todos os exames novamente. C, sei que é importante realizar os exames clínicos ou laboratoriais, mas não tenho tempo ou dinheiro para marcar uma consulta com o médico. E D, fiz os meus exames clínicos e laboratoriais há menos de 6 meses e deixei agendados os próximos exames. Um item que é importante passar aqui para vocês, que não existe uma sequência. Isso não quer dizer que a alternativa A ou a alternativa D é a melhor. As respostas estão misturadas. Então é importante deixar claro isso, porque muitas vezes a pessoa é induzida a responder sempre ou a A ou a B. Então no meu caso, eu vou colocar que fiz os meus exames clínicos e laboratoriais há menos de 6 meses e que os mesmos estão agendados. 1. Segunda pergunta. Como você classifica a sua relação com os alimentos? Sei que estou me alimentando de forma não saudável, mas estou tentando modificar os meus hábitos alimentares. B, tenho o controle de todos os alimentos que consumo. C, não estou confortável com os meus hábitos alimentares e quero aprender a ter controle dos meus alimentos que vou consumir. E D, consumo apenas alimentos que eu gosto, quando eu quiser. Eu vou colocar aqui a opção C. Terceira pergunta. Qual a sua relação com a prática de atividades físicas? Não tenho motivação para fazer atividade física todos os dias. Faço algumas atividades no dia a dia e às vezes procuro informações de exercícios nas redes sociais. B, sou praticante regular de atividade física. C, não tenho vontade de fazer qualquer tipo de atividade física. E D, estou disposto a mudar os meus hábitos de prática de atividade física. Vamos imaginar que eu responda D. E por fim, a última pergunta. Qual a sua relação com o seu sono? Alguns dias eu durmo bem e outros não. Estou disposto a colocar em prática estratégias antes de dormir. B, não durmo bem todas as noites e não sei o que fazer para melhorar. C, tenho estratégias para dormir todas as noites e durmo a quantidade de horas suficiente para ter energia no outro dia. E D, algumas vezes durmo mal e sei que preciso criar estratégias antes de dormir. Vamos imaginar que eu vou colocar a alternativa A. Aqui automaticamente ele já faz uma tabulação. Então, com base nas quatro respostas, a somatória aqui sempre vai dar quatro. Vai perceber que ele tem predominante conscientização primária a dissolução, porque deu três contra um. Pode acontecer que seja dois e dois. E aí você vai falar que ele tem como primária os dois níveis de conscientização. E a ideia é fazer com que a pessoa tenha essa consciência de tentar modificar o seu nível de conscientização para chegar ao nível de mudança, que é o último nível. Então, nós temos aqui abaixo informações desses resultados, como totalmente inconsciente. O que é um totalmente inconsciente? Ele não tem intenção de agir e mudar o comportamento. O que é consciente do problema? Ele está mais propenso a agir. O que é consciente da solução? Esta pessoa, ela está muito mais preparada para o processo de coach de emagrecimento. Então, neste caso, a pessoa que respondeu aqui, eu que respondi, eu estaria mais propenso a ter resultados com o processo de coach, ao invés de uma pessoa que está totalmente inconsciente e que precisa de mais informações antes de ser submetida a um processo de coach de emagrecimento. É por isso que muita gente que faz coach acha que vai emagrecer do dia para a noite. E não é assim que funciona. Precisa de estratégia, precisa de foco. Então, é por isso que as pessoas que estão no nível de problema para a solução, já é um caminho. Mas, quanto mais próxima da procura da solução, melhor vai ser o resultado. É só você perceber. Ela sabe onde quer chegar, que é o ponto B, mas não sabe como. E entra o coach com todas as ferramentas e estratégias. E o consciente da mudança ou clareza é quando a pessoa sabe quais atividades físicas tem que fazer, que alimentos tem que consumir, quantas horas tem que dormir, quais exames tem que fazer, que estão todos agendados. Então, ela tem controle e clareza da sua vida. E para facilitar uma visualização, temos também aqui um gráfico, porque existem pessoas que são muito mais visuais. Então, você pode mostrar esse gráfico para a pessoa dar um print da tela ou até mesmo encaminhar essa ferramenta por e-mail ou WhatsApp. Não tem problema nenhum, vocês podem utilizar esse instrumento. Só não pode ter uma comercialização, deixar muito claro isso. E se por acaso vocês forem fazer qualquer tipo de divulgação nas redes sociais, por favor, faça a devida citação. Inclusive, até coloquei a fonte, que foi eu que criei essa ferramenta, agora em 2021.